O prefeito João Dória tem ficado famoso por se vestir a caráter em cada decisão que ele toma, né? Quando ele apresentou a Cidade Limpa, ele se vestiu de gari, todo mundo viu. Para apresentar o programa de mobilidade urbana, ele andou de cadeira de rodas também, o pessoal viu. Ele já foi aparar a grama de um canteiro e se vestiu de jardineiro. Quer dizer, ele já foi gari, pintor, jardineiro. Eu não sei se o Dória vai sair da prefeitura pronto para ser governador, mas com certeza ele está pronto para ser marido de aluguel. A gente pensou em que o roupa que ele vai usar em cada decisão que ele for tomar na cidade agora. Por exemplo, quinta-feira ele anunciou que vai transformar o jockey de São Paulo em parque. E para isso ele foi a caráter, olha lá, que coisa boa. Ele anunciou também que os guardas de trânsito de São Paulo, que a gente chama de marronzinhos, agora vão ser amarelos. E ele foi apresentar isso aí, olha como, exatamente. E não só nas decisões ele está indo a caráter, como ele como prefeito foi ao carnaval de São Paulo, se vocês virem assim. Não sei se vocês notaram. Não sei se vocês notaram.